Olha a Deus, o mar da cruz do céu, Olha a glória, Senhor, Acha a terra entre os homens, Espera-nos, Senhor, Acha a terra entre os homens, E pita-nos a luz. Olha a Deus, o mar da cruz do céu, Olha a glória, Senhor, Acha a terra entre os homens, Espera-nos, Senhor, Acha a terra entre os homens, E o primeiro amor. Senhor, Deus, Pai, Criador e o imponente, Nós, o salvador, E o juiz de Deus, O Deus, o Deus, o Deus, O Deus, o salvador, Glória a Deus, o Pai, Acha a terra entre os homens, E pita-nos, Senhor, Acha a terra entre os homens, Que vivem com a cor, Senhor, Jesus, O incêndio do Pai, Nós, pois, nós, Graças, por ter desvido ao mundo, Vem por nossa cidade, Pois o nosso reino, Glória a Deus, O Pai, O amor dos céus, Glória a glória, Senhor, Acha a terra entre os homens, Espera-nos, Senhor, Acha a terra entre os homens, Que vivem com a cor, Senhor, Ás Nebuchad Bilderce, Portanto, Amor dos céus, Vai, Salve, Bíblia, Surek, Senhor, Acha a terra entre os homens, Então, Glória a Deus, Pai, Dois, Amor dos céus, Glória a Deus, Aolysh, A CIDADE NO BRASIL